Música Criatura nua, crua, dura, pura Ah, São Paulo é um mundo enorme, né? É difícil dar conta de São Paulo. Senti uma cidade dura, um encontro muito denso entre as pessoas que se conhecem, que não se conhecem. Música Meu nome é Elane, fui dada Elane, mas todo mundo me chama de Nani, desde muito novinha. Meu pai me chamava de Nani. Eu comecei a estudar música com sete anos de idade, mais ou menos. Segui toda a formação que tinha na minha cidade, estudei por dez anos, Belão Erudito. Música Decidi fazer musicoterapia, e com a musicoterapia eu tinha muito essa ideia do nosso som primário, né? Essa busca pela identidade primária que cada um tem, sonora, musical. E o contato com o sopro, com o corpo, e depois com a voz, pareceu muito revelador pra mim. Música Chegando em São Paulo, foi assustador, na verdade. Ao mesmo tempo que muito desafiador e um desafio bom, de ver tanta coisa acontecendo e se perguntar também, o que eu posso colaborar com essa cidade, né? São Paulo, porque tem muita gente, e muita gente tentando também trabalhar com tudo, né? Em todas as áreas, é muito não, primeiro, na cara, né? De você conversar com alguém e não ter resposta, de não receber resposta nunca. E depois você vai percebendo que você tem que fazer o seu caminho. Música Eu faço arte pra quê também? Pra me expressar, mas pra estar com o outro. Quando você vai cantar junto, você tira um pouquinho dessa sua extrema identidade pra poder somar o do outro. Música O meu disco, o último disco, lançado em 2016. Uma IFE no sentido de experimentar primeiro, pra depois surgir. Ao invés de escrever todos os arranjos, né? Eu, eu, a gente fez uns arranjos muito coletivos. Numa brincadeira mesmo. Uma forma mais, começando pelo improviso e chegando no que foram os arranjos finais. Música Eu tenho esse sonho que cada vez mais pessoas possam ter essa experiência. Porque é do ser humano e isso foi tirado das pessoas. Mas todo mundo deveria ter o direito de se relacionar com a música e com o outro, cantando, tocando, né? Você imagina um mundo onde todo mundo canta. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri